Fala galera do canal, tudo bom? O mercado da bola segue muito falado no cenário brasileiro, especialmente com a janela de transferências cada vez mais próxima, aliado ao fato de que muitos sabem da necessidade de aumentar a qualidade dos elencos. Da mesma forma que times que estão brigando por títulos como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, por exemplo, como os que vivem momentos mais complicados como Vasco, Corinthians e Fluminense, a intenção é ter mais peças chegando. No caso do Cruz Maltino, por exemplo, a situação é delicada, até porque Álvaro Pacheco está com permanência incerta, especialmente depois de três jogos sem vitórias, incluindo uma derrota humilhante diante do maior rival por 6 a 1. Em decorrência disso, ter opções de qualidade chegando é considerado essencial, antes que seja tarde demais, haja vista que a zona de rebaixamento segue ameaçando, estando com apenas um ponto de diferença em relação ao lanterna da competição. Quando se trata de Felipe Coutinho, os torcedores estavam bem entusiasmados com um retorno cada vez mais próximo, mas uma concorrência forte fez com que muitos ficassem preocupados. Neste momento o Fluminense, ainda não fez nenhum tipo de oferta, e Botafogo, fez contato por meio de John Testor, entraram no páreo pelo crack, que cogita um retorno ao Brasil neste momento. Porém, de acordo com o G, o gigante da colina segue otimista pelo retorno do jogador, que inclusive, já deixou claro seu interesse em novamente vestir as cores do clube onde foi revelado, o que traz ainda mais esperanças. Vale lembrar que o astro fez exigências ao Vasco, como os retornos de Souza e Alex Teixeira e a formação de uma equipe competitiva, algo que, conforme a avaliação de Pedrinho, Pedrinho, é considerado aceitável. Em nota nas redes sociais do CRVG, o presidente disse que as as negociações continuam. Ontem, me encontrei com os representantes do Felipe Picoutinho. A conversa foi boa e a negociação continua, diz a publicação. Obrigado. Obrigado.